Hoje nós estamos na segunda pregação da série Autoridade Espiritual e o tema dessa noite é o problema do super espiritual. Você pode repetir comigo o tema? O problema do super espiritual. E você pode falar assim, pastor, mas o que é isso? Que tema é esse? Você vai entender ao longo da pregação, né? Mas eu creio que Deus tem grandes coisas para continuar transmitindo ao teu coração e parabéns pela determinação sua em chegar até esse lugar para ouvir a palavra do Senhor. Porque teve gente que com certeza não teve coragem nem de sair de casa por conta dessas notícias que acabam ficando mais intensas por conta da mídia. Irmãos, cuidado com a mídia. A mídia aumenta também algumas coisas. Existe realmente uma situação complicada na nossa nação, mas a mídia intensifica as coisas com motivações, às vezes, de já fazer uma pré-campanha política, algumas coisas. Então, não fique sendo conduzido pelo que a mídia diz, mas sim pelo que Deus fala para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Mateus, capítulo 6, versículos 7 até 1, 9. Vamos ler no telão. E eu peço a comunicação que esteja... À medida que eu for trocando de versículo, não demore para trocar de versículo. Diz assim... E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem desnecessidade antes que lopeçais. Portanto, vós orareis assim. Vamos repetir todo mundo junto essa primeira frase da oração. 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vamos ler aí novamente, Pai nosso. 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Vamos falar até aí. Porque eu quero, nessa noite, começar estabelecendo a base dessa palavra sobre reino. Repita comigo, reino. Nós estamos em um país que não está com a sua base governamental na monarquia. Nós temos um regime presidencialista. Mas, também não sou, assim, um super expert nisso tudo. Mas eu gostaria de abordar algumas coisas interessantes sobre reino. Porque nós, como brasileiros, como não nascemos num país com monarquia, algumas coisas o brasileiro não está tão acostumado a lidar com isso. E por que eu quero abordar isso? Porque a palavra de Deus fala de reino. E no âmbito espiritual, escuta-me bem, estou falando no âmbito espiritual. No âmbito espiritual, nós não vivemos uma democracia. Não é o poder que emana do povo que vai definir o ambiente espiritual. É o poder que emana de Deus que vai definir a tua vida, que vai definir o teu futuro, que vai definir os céus da tua casa. Alguém pode dizer amém? Então, na democracia, é a vontade do povo que prevalece. Quando nós estamos tratando de reino e de um rei, é a vontade do rei que prevalece. E o que eu oro é que a vontade do rei e dos reis prevaleça na tua vida. Porque quando você ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, você está falando assim, senhor, o governo da minha vida é teu, a minha vida é tua, o senhor é quem decide por mim. E é interessante a gente analisar isso, porque, como cidadãos brasileiros, nós estamos acostumados a votar. Todo mundo aqui chega na época de votação, todo mundo... No nosso Brasil, é obrigatório votar. Em alguns outros países de democracia também, não é obrigatório votar, mas é uma responsabilidade do povo eleger os governantes. Só que muita gente, às vezes, translada essa ideia de democracia e essa ideia de querer resolver e querer implementar aquilo que eu acho importante, você quer transferir isso para o reino. Muita gente quer transferir isso. E no reino não funciona assim. Quando eu nasci no Brasil, eu adquiri o passaporte brasileiro. Quando eu tinha oito anos de idade, meus pais foram enviados para pastorear a Espanha e, por conta de morar muitos anos na Espanha, eu acabei adquirindo, por adoção, um passaporte espanhol, um passaporte vermelho, diferente da nossa nação. Esse passaporte significa que eu sou cidadão de um país, inclusive, no passaporte espanhol, é assim, reino da Espanha. Porque na Espanha existe até hoje um rei, o rei chamado Filipe. Ele é um rei... O rei na Espanha é muito respeitado, muito embora... O papel do rei na Espanha é um papel simbólico. Ele não está governando diretamente. Existe um primeiro-ministro. Só que, se fosse necessário, se o rei achasse necessário, ele poderia interferir. É que, para manter um equilíbrio, ele prefere deixar o primeiro-ministro resolver. Mas, quando você faz parte de um país que tem um regime de monarquia, você consegue entender algumas coisas de uma maneira diferente. O respeito que eles têm pelo rei é uma coisa admirável. Por muito que o papel do rei na Espanha seja simbólico, quando ele vai visitar uma cidade, a cidade para. No casamento do rei, vocês podem ver o casamento do príncipe da Inglaterra, foi transmitido para a metade do mundo. Existe um respeito muito grande porque eles entendem a autoridade que é representada naquela pessoa. Quando você entende a autoridade que está representada através da pessoa, alguém que tem um cargo, que tem uma função importante, você entende o respeito que você precisa imprimir diante daquela autoridade. Pastor, mas você está falando de monarquia, depois você vai engatar com o super espiritual? Quero estabelecer algumas coisas aqui. Vocês estão me seguindo? Tem alguém perdido? Diga glória a Deus. Está todo mundo atento. Então, quando eu adquiri o passaporte espanhol, eu adquiri alguns direitos, como também o brasileiro, alguns direitos e alguns deveres. Como, por exemplo, eu tenho esse passaporte, eu posso entrar e sair dos Estados Unidos sem visto. Já com o passaporte brasileiro, eu teria que passar por um outro procedimento, solicitar um visto. com o passaporte espanhol, eu tenho acesso. O passaporte que me faz estar ligado ao reino da Espanha abre portas. Irmãos, deixa eu falar alguma coisa aqui, já transmitindo para o âmbito espiritual. Quando você tem um passaporte, que o passaporte do cristão é a cruz, a cruz abre portas para a tua vida, para novos horizontes, novas fronteiras. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Você faz parte de um reino, um reino que não tem fronteira, não tem limite. Você faz parte de um reino eterno, irmãos, que não vai passar. O nosso reino é de eternidade a eternidade. E quando alguém fala assim, mas você não tem direito a ocupar determinado lugar. Você não tem direito, você não tem capacidade. Você pode mostrar o passaporte que te faz pertencer a um reino que abre portas para você. E você pode falar, eu posso sim, porque o meu rei me autorizou a chegar a lugares altos. E porque o meu rei me autorizou a ocupar lugares altos, chegar a lugares altos, não é porque alguém vai falar que você não pode, que você vai paralisar, não. ouça a voz do rei dos reis. O passaporte que é a cruz de Cristo te abre portas para novas fronteiras. Te leva a lugares que você nunca imaginou chegar. Através da cruz, você pertencendo ao reino de Deus, você começa a ter contato com pessoas que você jamais imaginou o que teria. Você começa a entender e conhecer horizontes que você jamais imaginou conhecer. Deus, ele abre portas além daquilo que você imagina. Por quê? Porque você está conectado ao reino. Quando você está conectado ao reino, você tem deveres, sim, o dever é obedecer a constituição desse reino, as leis desse reino. E quais são as leis do reino dos céus? A Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a constituição do Filho de Deus. A cruz é o passaporte, a Bíblia é a constituição. E se você tem dúvida o que é que eu posso, o que é que eu não posso, abre a palavra, estuda a palavra e o Espírito Santo vai te dar direção. Tem alguém ouvindo aí? Tem alguém entendendo? Então, você tem passaporte. Se alguém falar assim, caramba, você, além do passaporte brasileiro, você tem algum outro passaporte? Tenho sim, o do reino dos céus. E não só isso, você faz, você tem o passaporte, você tem a constituição do reino dos céus, que é a Bíblia, que é a palavra do rei dos reis. Irmãos, o rei dos reis está te abençoando tanto que ele está preparando moradas, mansões para a gente morar na eternidade. Quando esse tempo passar, nós estaremos eternamente lá e você, através de momentos na presença de Deus, é como se você enviasse matéria-prima para a construção da tua mansão no reino dos céus. Eu me lembro de uma historinha de um senhor muito rico. era crente muito rico, muito rico. E na casa dele trabalhava uma empregada doméstica que vinha de uma família muito simplesinha, muito sem recursos. Só que a empregada doméstica era uma mulher de muita oração. Todos eram crentes. Mas, aquela mulher era aquela mulher que trabalhava e orava simultaneamente. aquele homem era um homem crente, só que ele andava muito ocupado para buscar a face de Deus. A empresa dele ocupava muito o tempo dele, o pouco tempo que restava, ele dedicava a passear com os filhos e gastar o dinheiro que ele tinha e ele não tinha tanto tempo para dar atenção às coisas de Deus. Os anos se passaram, não sei se você já ouviu essa história, se você não ouviu, você está ouvindo hoje. Os anos se passaram e tanto a senhorinha quanto o patrão morreram e foram para os céus. Chegaram lá juntos na fila e estava Pedro lá na porta e aí mandou o anjo abrir o livro para ver se o nome deles estava no livro porque o passaporte é a cruz, através da cruz você tem acesso ao reino. E aí, o nome dos dois estava... Qual o nome? Seu Joaquim Santana. Estou chutando aqui, se tiver algum Joaquim Santana não morreu não, tá? Joaquim Santana. Sim, pode entrar. Dona Marta... Marta Oliveira. E aí, Marta Oliveira está aqui também, podem entrar. Ó, os anjos fulano e ciclano vão estar conduzindo vocês até a habitação de vocês aqui no reino dos céus. Beleza? Tudo bem. Aí foram lá, não sei se pegaram carrinho, se foram voando, eu sei que foram para lá. E quando chegaram, aí viram uma casa assim, humilde. Foram num bairro assim, de casas humildes lá no céu, arrumadinha, mas simples, não tinha nada assim, esplêndido. E aí, o seu Joaquim Santana pensou, essa daqui vai ser a casa da irmã Marta, uma mulher de oração, mulher simples. Aí o anjo falou, ó, essa casa aqui é do seu Joaquim Santana, pode entrar. minha casa, ele achou estranho, mas pegou a chave. Mas eu vou até ali com vocês para ver a casa da irmã Marta, para pelo menos, pelo menos já tenho conhecido aqui em cima, que ele congregava há pouco, não conhecia muita gente. E aí começaram a continuar o trajeto, e entraram num bairro assim, já de casas muito luxuosas, muito grandes, mansões impressionantes. aí chegaram na mais bonita daquele bairro, no céu, e falaram, essa daqui é a casa da irmã Marta. A irmã Marta ficou feliz, uma baita de uma mansão. Seu Joaquim, peraí, o seu anjo, acho que o senhor confundiu. Essa casa melhor aqui era a minha, e a outra mais simples deveria ser a dela, né? Porque qual o critério aqui? Não, o critério é a matéria-prima que vocês mandam. Através da oração, a gente vai recebendo matéria-prima. Como o irmão orava pouco, a gente só conseguiu construir aquela casinha ali. Mas a irmã orava muito, a gente deu para construir essa mansão. Porque no reino dos céus, os valores são diferentes ao reino da terra. O maior não é aquele que tem mais dinheiro na conta do banco, é aquele que busca mais a face de Deus, é aquele que serve mais. O maior não é aquele que manda mais, ou que parece que é mais crente, é aquele que obedece mais a palavra de Deus, que serve mais a Deus, que é mais fiel ao corpo de Cristo. Alguém pode dizer amém? Alguém, alguém aqui vai ter uma baita de uma mansão no céu. E se você acha que a tua vai ser simplesinha no céu, ainda dá tempo de você mandar a matéria-prima, porque você está aqui. Cutuca alguém e fala assim, manda a matéria-prima lá para cima, irmão. ora, jejua. Mas o reino dos céus, o reino, venha o teu reino, é algo muito forte. As pessoas, por conta da imposição religiosa, aprenderam de cor essa oração, Pai Nosso que está nos céus, aí reza 20 Pai Nosso e 18 Ave Maria que você vai ficar perdoado. Irmãos, essa oração, Pai Nosso que está nos céus, isso não é uma coisa para a gente falar de cor salteado, é um conteúdo que Deus nos ensinou em oração muito poderoso. Venha o teu reino, você está pedindo para que tudo que tem a ver com autoridade e governo nas regiões celestiais da parte de Deus, tome também autoridade e governo aqui no reino físico. Por isso, quando você começa a profetizar, você começa a ficar sensível a voz do rei dos reis, pode ser que você ainda não esteja enxergando aqui no material, mas no mundo espiritual já foi liberado, porque você não está preso ao que diz aqui, dizem as circunstâncias ou que o teu olho enxerga, você está preso à vontade de Deus para a tua vida e se talvez aqui na realidade você está enfrentando uma enfermidade, mas Deus disse que vai te curar, toma posse da palavra do rei dos reis, porque você faz parte do reino dos céus. Se você receber uma palavra de Deus que você vai prosperar, mas você ainda está vivendo um momento de escassez financeira, toma posse das promessas, seja fiel ao Senhor, porque chegará o tempo da tua prosperidade. Se você receber uma promessa que você vai casar, mas aqui ninguém te dá bola, toma posse da promessa de Deus, vai chegar o momento que vai chegar alguém enviado por Deus, pode ser até que não esteja enxergando direito, mas vai que é propósito de Deus para poder casar contigo. Porque o amor é cego, né? Olha, minha esposa, por que que eu pedi ela o noivado primeiro por zap? Para ela não ver, não estou brincando. o reino dos céus, você faz parte de um reino que não é passageiro, é um reino eterno. E olha, uma coisa interessante, a Bíblia fala na segunda carta aos coríntios, capítulo, vou passar aqui para vocês, segunda carta aos coríntios, capítulo 5, versículo 20, abre aí rapidinho, já vou chegar lá no super espiritual, calma aí. Segunda carta aos coríntios, capítulo 5, versículo 20. Eu estou conseguindo me fazer entender? Vocês estão me entendendo? Aleluia! Segunda carta aos coríntios, capítulo 5, versículo 20, quem achou, diga amém. Diz aqui na versão King James atualizada. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Eu só quero essa primeira frase. diga comigo, portanto, somos embaixadores de Cristo. Aí olha para alguém e fala, você é embaixador de Cristo. Sabe, nós não temos muito contato com embaixadores, porque os embaixadores, principalmente, eles são enviados, designados para representarem o país ou o reino ao qual eles pertencem em outras terras. O embaixador é diferente de um parlamentar. Por exemplo, o nosso apóstolo, ele foi deputado federal. Existem senadores, existe deputado estadual, vereador. Esses são escolhidos através de voto. quem o povo escolher através do voto, eles tomam posse de determinadas funções. Já o embaixador, o embaixador, ele é designado pela máxima autoridade do país ou da nação. Vocês estão me seguindo? você não foi declarado embaixador porque a igreja se juntou e votou para você representar a igreja. Você é embaixador porque o próprio rei dos reis designou você como embaixador para representar o reino dos céus aqui na terra. Irmãos, isso é muito forte. O que a Bíblia está falando é o seguinte, que na tua casa, no teu prédio, você está representando o reino dos céus. Sabe, eu estou lutando para conseguir a nacionalidade espanhola para minha esposa porque como ela casa com o espanhol, ela tem direito depois de um determinado tempo. E toda hora eu tenho que ir lá no consulado espanhol. Não é fácil, irmãos. Eu tenho que ir lá toda hora, toda hora. É lá no Shopping Rio Sul. E eu pego o carro e enfrento aquele trânsito da minha casa até lá no Shopping Rio Sul. Quando eu piso no 16º andar da torre do Rio Sul, eu entro no consulado espanhol. Ali está o consul. Mas, quando eu entro naquela sala, eu deixo de estar em território brasileiro e passo a estar em território espanhol. Ué, pastor, mas como assim? Se você está dentro da nação brasileira, você passa a estar dentro do território espanhol? Sim, porque naquele território, quem tem autoridade é quem foi designado pela nação espanhola para representá-la aqui. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Você, como embaixador do reino dos céus, aqui na terra, quando as pessoas entrarem na tua casa, aleluia, quando as pessoas passam pela porta, eu sinto a presença de Deus enquanto eu prego aqui, as pessoas já não estão em qualquer lugar, elas estão num pedacinho do céu. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus, aleluia, e quando elas pisam ali, por isso, entra quem o embaixador permitir que entre. Sai quem o embaixador permitir que saia. se vai por ali algum demônio opressor e chega ali na porta da tua casa, ele vai ver que naquele território não pode entrar. Porque ali não está debaixo da autoridade do diabo, ali está debaixo da autoridade do rei dos reis. Olha, se fosse você, eu dava um glória, eu fazia alguma coisa. da porta para fora pode estar uma opressão terrível, pode estar gente fazendo feitiçaria, xingando, falando mal, mas da porta para dentro quem governa é o Senhor Jesus. Agora, o teu dever como embaixador de Cristo é aumentar o reino dele aqui na terra, a representação do reino dele aqui na terra. Então, não deixe a tua representação ficar só ali dentro da tua casa. Aumenta para o teu prédio. Começa a declarar que aquele prédio pertence ao Senhor Jesus também. Começa a aclamar por salvação naquele lugar. Começa a declarar que as enfermidades não vão ter espaço naquele lugar. E Deus vai começar a te dar autoridade sobre o teu prédio, sobre o teu condomínio. Isso aconteceu comigo na primeira reunião que eu tive de vizinhos depois de casado ali do condomínio. Meus irmãos só faltavam eles me matarem. Irmãos, o negócio foi sério, não estou brincando. A vizinha de baixo, ela é, ela é, não sei nem exatamente qual religião que ela serve, mas ela fala que o Deus dela é Exu Caveira. E ela fala, eu quero colocar um Exu Caveira na minha porta, porque já que esses, esses dois aí ficam orando, eu quero colocar um Exu Caveira aqui também para falar quem manda aqui. os irmãos, eu fui para a reunião de vizinho, eu não imaginava que era tão espiritual a guerra, porque eu não estava representando o apartamento 201, eu estava representando o reino dos céus. Só que naquele momento, eu fui meio que inocente, porque eu estou acostumado à reunião do grupo familiar, irmão, maior paz, estudo bíblico. Mas você vai ali na reunião do condomínio, é diferente. Irmãos, vieram com tudo. na segunda, foi tão forte que eu recebi uma, eu já falei isso aqui, recebi uma notificação falando, o condomínio estava me notificando que eu estava proibido de tentar instalar uma igreja dentro da minha casa. Porque eles estavam falando que eu estava tentando instalar uma igreja dentro da minha casa, por isso que a vizinha do Exu Caveira queria tocar o tambor dela lá. E aí, eu cheguei, eu falei, não, vou ter que agir, isso daqui não é possível. eu fiz uma notificação judicial, enviei para a síndica falando que isso era mentira, já teve logo uma outra reunião, levei uma advogada comigo, e aí fui lá com a advogada e começamos a lutar, mas eu entendi que a coisa era espiritual, isso foi, vai fazer, fazem seis anos, quase agora. Nessa última reunião que foi semana retrasada, irmãos, toda, já há uns três anos que acontece isso, quem que eles pedem para ser o presidente da reunião e conduzir a reunião? Euzinho? Irmãos, eu sou mais, eu sou, é batata, quem vai conduzir a reunião? Todo mundo, não, Diego, Diego vai conduzir a reunião, aí o vizinho da minha frente, irmãos, é muito espiritual, Deus está tomando controle, uma das vizinhas que era muito oprimida, já veio para mim chorando, agradecer as orações porque ela está sentindo, ela fica, eu não sei o que está acontecendo, ela fica até arrepiada, irmãos, o meu condomínio está mudando para a glória do nome do Senhor Jesus, Deus está tomando controle daquele lugar, eu e minha esposa, a gente fica orando, aqui é o reino de Deus que vai prevalecer, ainda não cheguei no super espiritual, mas é que o negócio do reino aqui está tão, eu estou sentindo que está fluindo tanto o agir de Deus na vida de pessoas aqui, entendendo mais sobre o reino, que eu estou ficando feliz com o agir de Deus aqui nessa noite, quando você chegar hoje no teu prédio, na tua casa, na garagem, chega lá, você não precisa ficar gritando, você não precisa rodopiar, você apenas pisa com a autoridade e vai declarando, esse território é um pedacinho do céu, aqui quem governa é o Senhor Jesus, Senhor, manda anjos com espadas de fogo sobre esse lugar, que todo demônio bate em retirada em nome de Jesus, começa a orar, começa a declarar, eu não apenas oro para que o reino de Deus se estabeleça na minha casa, porque a minha casa toda é de Cristo Jesus, aleluia, mas eu estou orando para que o reino de Deus seja estendido para os demais apartamentos do meu prédio, é isso, você nasceu em Cristo Jesus, você nasceu de novo e agora você é um embaixador, e a postura do, agora eu estou entrando no tema, a postura do embaixador, ele não precisa sair na rua e ficar falando, me respeita que eu sou embaixador, ele não precisa ficar sinalizando, ele não precisa ficar falando, mandando zap, fotinho com o presidente, aí ó, sou amigão do presidente, estou representando o presidente, o embaixador ele sabe o que que ele representa, ele apenas vai cumprindo e exercendo a missão que lhe foi encomendada, você precisa mais do que dizer do reino que você pertence, você precisa demonstrar a quem você pertence, mais do que você ficar forçando, porque tem gente que fica forçando, irmãos, o mais espiritual não é aquele que fica falando, ó Senhor, a Bíblia ensina sobre isso, quando os religiosos daquela época iam para as praças, Jesus fala, esses religiosos que vão para as praças ficam batendo no peito e ficam falando obrigado, obrigado Senhor, porque eu não sou como esses, eu sou dizimista, eu sou um homem de oração, eu vou para a igreja, eu sou líder de GF, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou a quarta pessoa da trindade, tem gente que fica assim, fica batendo no peito, querendo demonstrar, querendo dizer quem é, não precisa ficar dizendo que é, ela vive, ela é, e pronto, minha esposa não precisa ficar dizendo que ela é minha esposa para marcar território, ela é minha esposa e pronto, ai de quem chegar perto desse gordinho, eu não preciso ficar declarando para todo mundo, eu sou marido da Tati Teixeira, isso não vai me fazer mais marido, eu preciso ser fiel a Tati Teixeira, mais do que falar, eu preciso ser, tem alguém me entendendo aqui? tem gente que fala demais, é demais, por isso que, o primeiro versículo que a gente leu, vamos lá, volta versículo 7 de Mateus, capítulo 6, versículo 7, diz assim, quando orens, não fiquem orando, como os gentios, como os religiosos, como alguns, por aí, que presumem que pelo muito falar, serão ouvidos, não é porque você fica falando que você é muito crente, que você é homem e mulher de Deus, que realmente quer dizer que você é, o apóstolo, o nosso apóstolo sempre dá um exemplo, não é porque você fica na garagem que você vai virar carro, não é porque você vem na igreja, que você está direto, que você tem o WhatsApp do pastor, do evangelista, não é porque você vai comer um churrasco na casa do evangelista Claudão, estou dando um exemplo aqui, porque eu também vou, não é porque você tem contato direto, que quer dizer que você é uma benção, você precisa ser uma benção, não pelo que você fala, mas pelo que você é, pode aumentar um pouquinho, só para não forçar tanto a minha voz, quando você é embaixador, quando você entende que você tem um passaporte, que o teu nome está escrito na lista de cidadãos do reino dos céus, o livro da vida, quando você conhece a constituição do reino dos céus, que é a palavra de Deus, você vive, torna-se normal para você viver debaixo dos padrões celestiais, torna-se normal para você não adulterar, porque você sabe qual é a ordem no reino dos céus, torna-se algo normal para você não mentir, porque você sabe ao reino ao qual você pertence, torna-se normal para você não roubar, porque você sabe ao reino que você pertence, tem alguém me seguindo até aí? Tem muita gente que faz muita propaganda, muita performance, isso me preocupa, você já viu nos filmes medievais, esse domingo à tarde até estava passando, eu vi cinco minutos porque eu estava com sono, e eu tinha que dormir para assistir o Vascão jogar contra o Bangu, arrasou contra o Bangu, goleou irmãos, acabou com tudo, dois a um, contra o Bangu, nada contra se tem alguém que torce para o Bangu aqui irmãos, mas o Vasco precisa melhorar, que a gente hoje, daqui a pouco vai enfrentar uma batalha, mas ainda bem que a minha cruz é de Cristo, não é a de Malta, já até me desconcentrei aqui, mas você já viu no filme, nos filmes medievais, aqueles que tem um rei, e aí tem aqueles cavaleiros, e sempre tem um cara que quer casar com a filha do rei, e se demonstra como o mais fiel ao rei, minha majestade, deixa-me ir lutar pela bela donzela, eu quero, quer demonstrar que é fiel, mas normalmente nos filmes esse cara é o traidor, tem alguém que já viu um filme assim, similar? normalmente o cara que quer demonstrar mais fidelidade, que fala, eu morro por ti, ó majestade, normalmente é o cara que vai lá e tenta cravar a faca pelas costas do rei, por isso me assusta as pessoas que se demonstram super espirituais, porque quando você é, é natural, mas quando você quer demonstrar uma performance, é porque você está forçando uma situação que não é natural para você, por isso, aqueles que vêm, pastor, conta comigo, pode me ligar de madrugada, pastor, se tiver que vir aqui, vamos orar três horas da manhã aqui na igreja, pastor, só se o irmão vier e abrir para os outros, porque eu três horas da manhã se eu orar, eu estou orando em casa ou dormindo, provavelmente dormindo, só em campanha específica que eu acordo três horas, mas normalmente aqueles que ficam fazendo aquela performance toda, é porque no fundo não são, normalmente aqueles que querem demonstrar mais, chega, é que nem assim, acontece comigo de vez em quando, infelizmente, mas eu estou passando assim, aí de repente, aquele papuzinho no cantinho muda, aí já chegam perto, e aí pastor, tudo bem, a paz do Senhor, que benção ontem o culto, você sabe que eles não estavam falando do culto ali no cantinho, nem do Vasco, mas muda de repente, fica aquele silêncio, depois, que palavra, pastor, que louvor, o Senhor pregou muito ontem, não irmão, preguei, era quarta-feira passada, ontem foi o pastor Josimar Fonseca, estou dando, falar em pastor Josimar Fonseca, o culto dos homens comprometidos foi, olha, não estou exagerando, os homens que estiveram aqui, sabem o que eu estou falando, foi algo sobrenatural, o Diago Nodilon estava me falando ali, que ele compartilhou, o culto, pela internet, com o pessoal da empresa dele, foi isso, Diago Nodilon, foi algo sobrenatural, parabéns, homens comprometidos, vamos aplaudir aí, a Jesus pelos homens comprometidos, arrasou, mas normalmente, nesses filmes, o mais infiel, é aquele que parece ser mais fiel, e aquele que normalmente, é o mais silencioso, está ali trabalhando, sem fazer muito barulho, sem demonstrar muita coisa, sem ficar postando muita coisa, super espiritual na rede social, costuma ser o mais fiel, por isso, para você demonstrar, que você faz parte do reino dos céus, você não precisa ficar fazendo campanha, para que te conheçam, é necessário que você ore mais, obedeça mais a palavra de Deus, jejue mais, porque você vai ficar famoso, é no céu, você sabe, na Bíblia tem um texto, de uns homens, se eu não me engano, missionária Martins, que é boa para nome, os filhos de Eceva, em português, filhos de Eceva, que tentaram expulsar o demônio, de Cefas, não, bom, tinha uns, fugiu o nome do pai deles, mas, tinha uns homens, que queriam expulsar um demônio, e falaram assim, no nome de Cristo, a quem Paulo prega, saia, o demônio se manifestou, e falou assim, Jesus, eu sei quem é, sei quem é Paulo, mas, quem são vocês? Porque, tem muita gente, que quer, imitar uma performance, aqui na terra, mas, não são conhecidos, no céu, cuidado, que nem todo mundo, que prega, quer dizer, que realmente, está alinhado, com os céus, cuidado, que nem todo mundo, que se diz, é nem, nem, nem tudo, que está no aquário, é peixe, isso não é versículo bíblico, para não dizer, qual o pastor, Cé, 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 isso, isso aí, é, os filhos de Cé, 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 isso daí, está no novo testamento, depois você procura com calma, na Bíblia, eles queriam imitar uma performance, no nome de Jesus, a quem Paulo prega, eles não tinham intimidade, eles não faziam parte do reino, por isso não funcionou, quando você faz parte do reino, você não precisa imitar, você não precisa forçar, é natural, em nome de Jesus, a quem eu sirvo, quem me comprou, pelo seu sangue, sai em nome de Jesus, e o demônio bate em retirada, aleluia, olha um exemplo que eu vou dar, o Ministério de Música pode subir, já estourei o tempo, eu, desde criança, tenho o privilégio de, ir muito ao aeroporto, andar muito em avião, minha esposa também, ainda mais é uma coisa que a gente gosta, e, quando a gente vai no aeroporto, por exemplo, se eu for visitar meus pais, uma aeronave que se usa para atravessar o Atlântico, até a Europa, é uma aeronave de porte médio para grande, grande porte, grande porte porque é intercontinental, normalmente 250 pessoas, 300 pessoas, dependendo da aeronave, e a gente vai, é todo um procedimento, tem os responsáveis para encher o tanque de combustível, tem o piloto, tem o copiloto, tem os comissários de bordo, tem os técnicos, técnicos para fazerem a revisão da aeronave, para ver se ela está em condições de voar, tem as pessoas que sinalizam, você sabe que avião não dá marcha ré, ele precisa ser colocado na posição por um carrinho, depende de um cara dirigindo um carrinho, para colocar ele de frente, para então ele poder ligar as turbinas devagarzinho, e taxiando até a pista de decolagem, quem já foi no aeroporto e pegou um voo, nem que seja uma ponte aérea, já viu mais ou menos o procedimento, então para preparar um voo assim, de médio para grande porte, eu não sei te dizer com certeza, mas pelo menos entre 50 a 100 pessoas, estão trabalhando, preparando a aeronave para decolar, estão me seguindo? é uma performance, é uma engenharia, o pessoal da torre de comando controla, e aí tem que esperar, é uma engenharia, agora, no mesmo aeroporto, se você olhar, talvez um pardalzinho que fica ali, o que o pardalzinho precisa para voar? bate a asa, já está no alto, por quê? porque ele recebeu autoridade da parte do rei para voar, é natural, quando você recebe algo da parte de Deus para fazer, não se torna um peso, é algo natural, é só você bater a asa e voar, naquilo que ele disse para você fazer, tem gente querendo inventar muita coisa, querendo ter muita performance, querendo melhorar muito, mas me preocupa isso, porque quanto mais performance, quer dizer que essa pessoa não nasceu para fazer isso, tem gente, irmãos, tem alguém me seguindo aqui, alguém pode dizer misericórdia pelo menos, tem gente que fica tentando produzir muita coisa, e é luz, é roupa, é tal, é não sei o que lá, aí vai pregar, mas você vê que é uma produção, tem gente que chega, pega a bíblia, abra sua bíblia, no versículo tal, lê um versículo, e a glória de Deus vem, porque está fluindo debaixo da autoridade do rei dos reis, tem gente, glória a Deus pela nossa igreja, que tem uma equipe de louvor linda, mas existem grandes shows, mega eventos, as pessoas fazem uma produção, e vai lá, podem ser músicas gospel, como diz aí, pode ser música cristã, mas você vai lá, e não toca o teu coração, você viu uma bela apresentação, mas você pode pensar assim, caramba, mas eu vi uma bela apresentação, mas falta algo, eu ainda sinto assim, que falta algo, e as vezes você vem, e tem uma pessoa simples, que as vezes vem com violão, com teclado, ou as vezes só a voz, abre a boca para cantar, e a glória de Deus se manifesta, é porque essas pessoas, elas não precisam de alta produção, elas precisam andar em obediência, fluindo, então o respaldo do rei e dos reis, aleluia, eu sinto a glória de Deus, o respaldo vem, você não precisa de altas produções, para dizer a quem você representa, você precisa andar alinhado, você não precisa ficar demonstrando, que você é super espiritual, você apenas precisa obedecer, a palavra de Deus, estar alinhado com o coração de Deus, alinhado com a visão, do lugar onde Deus te plantou, aquela parte do, teu é o reino, teu poder, irmãos, o rei dos reis, deu lugares, para você governar, todo mundo, para crescer, precisa estar, submetido a algo, e governar, sobre territórios, eu te dou um exemplo natural, o peixe, para ele governar, ali o território no mar, um tubarão, seja uma baleia, precisa estar submetida a água, porque se ela quiser sair da água, para governar a terra, não vai funcionar, Deus designou, o mar para o peixe, o rio para o peixe, a árvore, para crescer alto, ela precisa ter raiz profunda, e se submeter a terra, senão ela não cresce, você para crescer em Deus, para ver a tua família crescer, você precisa estar plantado, no lugar onde ele te colocou, interessante, que o que mais, o que mais se destaca, é a altura de uma árvore, mas o que mais a sustenta, é a raiz que ela tem, posso falar? que tem gente que está preocupada, em aparecer e crescer, mas com a raiz pequenininha, e quando vem o vento, não suporta, mas se você tiver raiz profunda, aí dá para você crescer, se preocupa com a raiz, se preocupa com o crescimento profundo, para então você chegar a lugares altos, eu termino com isso, fica de pé, fica de pé, eu quero dizer algo, deixa o instrumental, eu me lembro, de um homem, pode ir acompanhando, na batera, aí me acompanhe, fluam, fluam, Deus deu esse território, para vocês governarem, nesse momento, vocês estão ministrando, junto comigo, eu me lembro, de um homem, isso lá na Espanha, eu conto muitos exemplos, da Espanha, porque grande parte, dos anos, da experiência ministral, que eu tenho, foi lá, eu ainda sou novo, e lá, havia um homem, que orava muito, fazia campanhas, de oração, é, mas, eu achava, algumas coisas estranhas, só que eu era muito novo, e, esse homem, uma vez, numa oração, ele começou a, meu pai, que era o pastor presidente, não estava naquele momento, eu ainda, eu ainda não era, nem pastor, que eu me lembre, e ele começou a orar, parecia espiritual, mas, de repente, ele quis começar, a dar ordem para Deus, porque o Senhor, deveria fazer isso, porque o Senhor, tinha que resolver isso, porque, eu achei aquilo, muito estranho, eu cheguei, falei para o meu pai, no final daquela reunião, cheguei em casa, falei, pai, eu achei muito estranha, a oração, daquele irmão, ele estava, parece que ele estava, querendo dar ordem para Deus, falar o que, que Deus tinha que fazer, ou deixar de fazer, achei estranho, parecia espiritual, quem não tem discernimento, parece que o cara, está orando, está fazendo chover, mas, na verdade, estava escondendo algo estranho, e esse homem, depois disso, a ter dificuldade, a se submeter, a direção pastoral, e daqui a pouco, ele, saiu da igreja, e quis fazer o evangelho, do jeito dele, o que está acontecendo, ele está perdendo a família, está perdendo tudo, esses dias, não deve fazer, nem seis meses, ele, ele estava procurando, meu pai, para querer pedir perdão, mas ele já tinha, cometido o erro, já estava perdendo tudo, não perca tudo, irmão, siga em obediência, você não precisa, demonstrar, que você é super espiritual, você precisa, ser um filho, obediente, a palavra de Deus, e se é o momento, de você levantar a mão, levanta, se é o momento, de dar glória, dá glória, se é o momento, de pular, pula, mas não é, pela tua performance, que você vai demonstrar, é sim, pela tua essência, você é um embaixador, e o reino de Deus, está tomando conta, da tua vida, nessa noite, eu profetizo, que qualquer outro reino, seja, enfermidade, seja um reino das trevas, seja um reino de adultério, que estivesse governando a tua vida, vai embora agora, e quem toma o governo, é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, você não está aqui por religião, você não está aqui para demonstrar algo, você está aqui porque você é filho de Deus, embaixador do reino dos céus, levante a tua mão, e vamos cantar, Teu é o reino, Teu é o reino, Teu é o reino, Teu é o reino, Teu o poder Tua, é a glória pra sempre, amém, Teu é o reino, Teu o poder Tua, Mais uma vez, é a glória pra sempre, e Teu é o reino, e Teu é o reino, o poder Tua, o poder Tua, o poder Tua, na Tua vida, ao chegar na Tua casa, se você tem uma vaga na garagem, ou se você entrar pelo portão, já na Tua rua, começa a declarar o reino de Deus, naquele lugar, toma essa palavra, que eu estou liberando sobre a Tua vida, toma posse, e aplica lá, começa a falar assim, nessa rua, quem governa é o Senhor Jesus, começa, isso é profético irmãos, toma posse, esse vai ser o apelo dessa noite, quem toma posse, vai ver isso se cumprindo, você vai chegar na Tua rua, e vai falar, na minha rua, não vai haver assalto, na minha rua, não vai ter morte, por assalto, por assassinato, na minha rua, em nome de Jesus, não vai haver acidente, começa a profetizar, você entra pelo teu prédio, no meu prédio, não haverão pessoas endemoniadas, todo demônio, vai ter que bater em retirada, no meu prédio, quem estiver enfermo, vai ser tocado pelo poder, que cura o poder do Rei dos Reis, chega na Tua casa, na Tua sala, no Teu quarto, e começa a declarar isso, por favor, agora, eu sinto no meu coração, dizer aqui para algumas pessoas, talvez, fica tudo em paz, e quando você chega na Tua casa, entra no quarto, começa a discutir com o marido, você tem que ter discernimento, que às vezes, isso é algo maligno, é como se o reino das trevas, quisesse provocar essa discussão, às vezes é por bobeira, às vezes é coisa que não tem nem lógica, mas como existe uma opressão maligna, você vai lá quebrar isso, no nome de Jesus, porque quem governa a Tua casa, não é nenhum demônio, é o Senhor Jesus, que te comprou, você é o embaixador de Cristo, e a Tua casa é um pedacinho do céu, você vai chegar, se você tiver óleo de ungir na Tua casa, você vai ungir a Tua casa, se você já ungiu a Tua casa, você ora, mas declara isso em nome de Jesus, na minha casa, na minha rua, no meu condomínio, quem governa é o Senhor Jesus, e você vai ver o agir de Deus, você não precisa ficar anunciando coisas para os outros, as pessoas vão ver que você realmente é um embaixador de Cristo, as pessoas vão te procurar, as pessoas vão falar, eu quero o que você tem, irmãos, isso aconteceu, está acontecendo comigo na minha casa, já teve vizinha que me ligou, eu termino com isso, eu tenho que terminar, em nome de Jesus, uma vizinha me ligou, e ela falou assim, Diego, eles sabem que eu sou pastor, mas ninguém é crente, me chamam Diego, normal meu nome, Diego, aconteceu um negócio, aquela vizinha lá de baixo, que é a do Exu Caveira, ela saiu, você quase não para aqui no prédio, não sei o que acontece, que você vive lá na igreja, fala assim comigo, reclama, aí, enquanto um dia desse que você estava trabalhando, a vizinha saiu, pegou o liquidificador de vidro, e saiu correndo atrás do filho dela, que deve ter uns 25 anos, querendo tacar na cabeça dele, quebrar o liquidificador na cabeça dele, só que depois, ela caiu, ficou estirada no chão, uns minutos inconsciente, eu falei, você sabe o que é isso, eu não estava aqui no prédio, eu não vi, mas você sabe que isso é demônio, eu já ouvi falar disso, você sabe que ela precisa de oração, e a senhora também, porque se não, pega a senhora, a senhora ficou com muito medo, falei, tem que orar em nome de Jesus, aí a senhora agora, vai chegar aí na tua casa, e vai falar, Senhor Jesus, toma o controle da minha casa, irmãos, ela fez, ela veio contar o testemunho, para minha esposa, sabe o que isso significa, que Jesus está tomando o controle, de outros apartamentos, no meu prédio, os demônios, estão se manifestando, para bater em retirada, porque ali, tem anjo da parte de Deus, é isso que tem na tua casa, eu termino aqui, dá um abraço, quem está do teu lado, e fala assim, prazer em estar contigo aqui, embaixador, aleluia, prazer em estar contigo aqui, embaixador, Dário Brunet, Deus abençoe, aleluia, quem recebeu a palavra, diga amém, aleluia, levante bem alto, a sua mão direita, deixa eu liberar, uma palavra sobre a tua vida, nenhum mal, vai te acontecer, no retorno para a tua casa, o caminho que estiver impedido, vai se abrir, e se tiver algum planejamento maligno, de assalto, arrastão, qualquer coisa, vai ser desfeita, porque você, está representando, o rei dos reis, levante bem alto, a sua mão direita, e diga comigo, graça e paz, da parte do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, amém, e que o Senhor te abençoe muitíssimo,